Música Preciso mandar uns beijos aí, eu posso contar? Pode! Eu quero mandar um beijo pro seu Lima, lá do Banco Bradesco Eu fui pegar, vocês sabem que é proibido usar celular dentro do banco Deixa eu dar um grau aqui, pronto Vocês sabem que é proibido usar celular dentro do banco É uma lei que existe, é proibido justamente pra evitar aqueles golpes lá, né? Golpes saídinhos de banco e tal e tal Aí eu fiz o pagamento ontem e peguei o celular pra fazer uma foto Daquele comprovante amarelo que apaga Quando eu vejo aquela mão aqui no meu ombro, do segurança Eu olhei assim pra ele com essa cara assim Me lasquei, né? Aí ele vira pra mim e fala A senhora é a massa elasmada agora? Eu, ai meu Deus, obrigada senhor Ele não vai me prender Eu não vou sair daqui desde presa, não Seu Lima Foi mais ou menos isso aí que eu senti Aqui dentro do meu estômago, o Ricardinho Um beijo pro seu Lima, um beijo pra todos os agentes de segurança lá do Bradesco Aqui da Cefaz Um grande beijo pra vocês e pra toda a família Tem beijo pra Talita Lima lá do Dom Pedro Foi, entendeu esse beijo? Não? Não, pode dar aí Talita Lima Só tem esse, Talita Lima do Dom Pedro E tem beijo de aniversário Beijo de aniversário Beijo de aniversário Tu tá vendo que eu tô batendo meio assim? Eu não posso levantar muita mão pra não subir aqui Esse negócio É É porque você tá magrinha Você tá magrinha Tu tá de graça comigo Não tá, você tá magrinha Uma fome Eu quero mandar Pega aqui Pega, 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 pega Olha só Agora vocês sabem Sabem por que Que ela está com essa roupa Com esse estilão todo aqui Ela está homenageando A nossa Juma Que foi sacrificada Ela pra Juma Não é, mas a Juma É a Simba Só que essa é a Juma Marruá É o Simba Ela se transforma em Juma Quando ela está no Rio Tá cheirando esse negócio Aí eu quero mandar um beijo Tá bonito e cheiroso É como você diz Que ele, o Walter sempre diz assim É porque televisão não tem cheiro Que se tiver Quero mandar um beijo muito especial Pro William D'Angelo O nosso comentarista esportivo Do pódio Ele vai estar hoje aqui no pódio, né? Ele estará hoje Ele já tá aqui aguardando Emi Fadu Ele tá no aniversário dele? É hoje o aniversário do William D'Angelo Eita, vai ter pinça E mandar aquele beijo O William D'Angelo vai oferecer pizza Não vai ter pizza mais Ah, não vai ter pizza Ninguém mais vai comer coisa gorda Porque o nosso filho é total de dieta Beijo, William D'Angelo Que faz aniversário ontem Que tava fazendo aniversário Era a esposa dele A doutora Carla Souza Olha que coincidência, né? Chefa, meu Deus Chefa, se tu tá assistindo o programa Vem aqui e corrija Cardoso Carla Cardoso Ele já chegou Graças a Deus E corrigiu Doutora Carla Cardoso Tava fazendo aniversário ontem Mandei beijo pra ela E hoje quem faz aniversário É o William D'Angelo E não dormia Que tem um dos filhos do William D'Angelo Que também tá fazendo aniversário Mas quando ele entrar no pódio Ele diz aqui O legal é que num mês só Já faz várias festas De casa e economiza mais E ele ainda disse lá fora Lá em casa é tudo organizado Faz festa todo mundo no mesmo mês Tem fotinho aí, né, Ivan? Tem foto, né? Tem foto dele? Não, foto, desculpa Eu tava conversando com o Ivan aqui Rápido que ele tava falando Que ontem eu fui na casa de Dona Luzia Olha aqui Eu fiz uma festa Na casa de Dona Luzia Eu fui lá, eu fui lá com ela E descobri alguns dos segredos Da Dona Luzia Daqui a pouco eu vou Ela presta a que sou que só E vou falar nisso aí É, o outro segurança lá do Bradesco É o Wilson Que tava lá na portaria O Wilson e Lima Um grande beijo Mais alguém pra mandar beijo? Eu mandei beijo pro William D'Angelo Fazendo aniversário hoje Doutora Carla Cardoso Fez aniversário outro Mas hoje cedo pediu pra mandar um beijo pro William Quem mais? Quero mandar um beijo pra quem? Pra Ana Cláudia Ribeiro Uma grande amiga minha Ana Cláudia Ribeiro Tá também completando aniversário Aquela morenona Bonita Bem amazônica Beijo pra Ana Cláudia Ribeiro Grande amiga minha Beijão pra você É, não Migona minha Por isso que tá do Sá de Corrência Aleluia, né? Deixa pra lá Vamos lá você Você que tá aí do outro lado A companhia do programa da comunidade Eu tô impressionada com o bolo Da vovó Tereza de hoje Tá lindo, gostoso, cheiroso Pura lá Até eu vou junto Não tem música de quadrilha não, né? Eu deixei o pobre do Rio Tá cheio de banderolas lá Música de quadrilha, vai Opa, desculpa Anariei 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 Arraego Anariei Uhul Caminho Um caminho lá Do túnel Olha isso Tem fogueirinha Tem banderolas Tem paçoca Tem Isso é música de palhaço De leite De leite É o bolo da vovó Tereza de hoje Falou seu salu É amendoim Paçoca é feita de quê? De amendoim De amendoim Também Pode ser de amendoim Pode ser de castanha de caju É castanha de caju Mas tá cheiroso Aqui é paçoca Mas tem amendoim também? Não, acho que esse aqui é de paçoca Isso é só amendoim É só amendoim Não sei o que é não Você tá cheiroso Você vai levantar o seu astral Você que tá se sentindo assim Meio caidão Meio pra baixo, né? Ah, esse bolo aqui Vai levantar você E vai ficar, ó Show de bola Pra participar, Marcinho Pra participar Se você liga 3307-3951-3307-3952 Já tá tocando a sanfona Sanfona Não é saxofone É sanfona É sanfona Você aprendeu mesmo, né? Você vai ligar E vai dizer que é participador Agora, premiado Que hoje tem esse bolo Espetacular Gente, eu adorei Eu quero dizer Que você é o Salustiano, né, Ivan? É o Salustiano, Ivan? É o seu Salustiano, né? Seu Salustiano Seu salu Seu salu Esse bolo Tá um espetáculo Adorei Que bom Se toda vez que você fosse mandar Mandar você se decoradinho Desse jeito, olha Lindo A gente não vai nem comer nada Começando nesse mês de junho, né? Se bem que dá pra comer Um biscoito desse daqui, ó Não, para com isso Deixa disso, né? Quando a gente conversar Com o prestatório que ganhar A gente questiona Agora, premiado de hoje Você vai ligar 3307-3951-3307-3952 Pra participar Liga, fala com a Ingrid Formoso A paçoca é feita de amendoim Rapidamente Nossa equipe de produção Já pesquisa Já pesquisado e confirmado E confirma Pra gente ter certeza Porque aqui a gente só fala Se tiver certeza Então aqui tá cheio de paçoca Bem característico da festa junina E aqui você não vai dizer alô No nosso agora premiado de hoje Como sempre tem que falar A palavra-chave Qual é a palavra-chave? Gostoso Bolo da vovó Tereza É gostoso Mas é bolo da vovó Tereza, hein? Olha lá É isso aí Eu tô brincando Mas você tá falando sério Você que tá indo pro lado Vamos lá A gente também acompanhar As notícias do dia Capitania dos portos E se fica A fiscalização aos barcos Que vão a parintins Esse é um momento Em que a capitania Tem que ficar de olho Cuidar da superlotação Ver se os equipamentos De segurança Como boias E coletes salvavidas Estão em números Em número igual Ao número de passageiros É importante Tem que ter Tantos coletes Quanto os passageiros Tem que ter os mesmos números Pra poder todo mundo No caso de um incidente Que se Deus quiser Não vai acontecer Mas tá todo mundo Guardado aí E em segurança Pois é É você que vai navegar de barco Rumo a parintins Ou pra qualquer outro local Aqui do Amazonas Tem que ficar bastante atento aí Com relação às seguranças Principalmente Dentro da embarcação Na hora que você estender ali A sua rede A taça A sua baladeira Pra viajar Pegar aquela brisa Olha Tem uma faixa pintada de vermelho Que limita Que limita O parapeito do barco Com a parte do meio Ali não pode ter Nenhum tipo de obstrução Ali não pode ter nada Na frente Que possa impedir Você de se locomover Ali num caso de segurança Num caso de urgência Por isso tem que ficar atento Nas seguranças do barco Ficar atento também Na quantidade de pessoas Que cabem no barco A lotação E a gente segue aqui Com os destaques Daqui do programa Agora Começa a vazante Do Rio Negro Olha só A previsão É de um centímetro A cada dois dias Em média Pode ocasionar aí A descida do rio Porém A descida do rio Também reflete aí Na falta Na procura por peixes No aumento dos produtos Que vem aí pelo rio A gente destaca hoje No Agora E a gente também vai trazer Pra você que está acompanhando O programa da comunidade Solta a sirene Ricardinho O homem é executado Com dois tiros Na invasão Agnos Dei No Monte das Oliveiras Zona Norte de Manaus Execução Infelizmente Não tem outra Não tem outra Outro motivo Que não seja Aquela velha história Do tráfico de drogas Infelizmente A gente destaca aí Mais um homicídio Da nossa cidade Mais um trabalho Pra equipe Do delegado Ivo Martins De delegacia especializada Em homicídios E sequestros Desvendar Walter E a gente segue Ainda com a polícia Por isso que a nossa sirene Não para Pedreiro É suspeito De tentar matar Ex-companheira Isso aconteceu Na rua Petrópolis Pai da Redenção Zona Centro-Oeste De Manaus A polícia vai apresentar Esse suspeito hoje E a gente vai trazer Também outras notícias Pra você Vamos trazer Vamos botar aqui Pra capital Bora falar de uma notícia Que não é tão boa Mas também está Tirando um pouco Da beleza da nossa cidade A falta de iluminação Ponte Rio Negro Já está há quatro meses Sem aquela luz Bonita Que nós acompanhávamos No início Quando ela foi inaugurada Você lembra Quando foi outubro rosa A ponte ficou rosa Novembro azul A ponte ficou toda azul Na época Dessas datas comemorativas Da saúde A ponte tomava as cores Do momento em que O Brasil E toda a cidade Estava vivendo E infelizmente hoje Esse é o momento Da ponte O momento de escuridão Pois é Essa ponte Que passou a ser Um cartão postal Aqui da nossa cidade Um ponto turístico Muito visitado E que é progresso Para os municípios Para as comunidades Próximas a Manaus Que atravessam A ponte diariamente E pessoas que vão Até lá Praticar esporte Caminhar da Cooper Correr E tem a ponte Assim Totalmente no escuro Com risco De ser assaltados Com risco de acidente É claro que nesse momento De crise que vive O nosso estado Que a gente tem que apertar O cinto A gente claro Mas pode deixar sim Uma parte da iluminação Ali Por motivo de segurança E a gente chama atenção Para a passagem da tocha Que foi à noite E que estava na escuridão Mostrando aí Para o mundo inteiro Esse nosso cartão postal Nas escuras E a gente vai trazer os detalhes Daqui a pouco No programa da comunidade Que destaca também Notícias de Parintins Direto da ilha Tupi na Barana Nosso repórter Sadeu de Soto Olha só Do clima do Boi Bumbá As últimas informações Sobre o festival Folclórico de Parintins Que movimenta Não só o município De Parintins Mas também Todo o estado Marcelo Asmar Todo mundo está indo Para lá minha gente Já tinha tal qual Já está lá Desde quarta-feira Está todo mundo esperando Para esse grande momento Que é o último fim de semana Do mês de junho Onde a ilha treme E fica dividida Em duas cores Azul e vermelha As cores azul e vermelha E a gente vai trazer Hoje informações Que o Tadeu de Soto Está atualizando A gente sempre Dos últimos acontecimentos Hoje também tem Pódio com a rodada de esporte Você que tem do outro lado Com saudade do Emi Fadu Vou perguntar do Emi Como é que está a dieta Não posso deixar passar Né? Que estou de olho No envelhecimento E da Emi Fadu Não é brincadeira não Nosso pódio de hoje Vai trazer um destaque Muito legal Porque as meninas Do Iranduba Sub-20 Ganharam ontem na arena A gente vai ver os gols Daqui a pouco Estou torcendo muito Para essas meninas Porque eu estou representando Muito bem O futebol amazonense E a gente vai trazer Informações para você Que está aí do outro lado Esse é o Agora Desta quinta-feira Que já começou A gente abre o programa Da comunidade Falando sobre um assunto Triste Né, Walter Muito triste Muito triste Para quem Eu que tenho Sou pai de família Que tenho a minha filhinha Você de casa Que acompanha o programa Da comunidade Que também tem sua filha Todos nós aqui O Tiago Silva Né, o Carlinhos Aqui a Massa Que sempre Tem suas filhadas Tem suas filhadas Que gosta de pessoas Que convivem Que ama o próximo A gente traz essa informação Muito triste Uma menina De 12 anos Denunciou o próprio pai Por estupro Em uma carta Que ela escreveu Para a mãe Dizendo assim Que o pai É culpado Por ela ser violentada Por ser molestada Por ele Há bastante tempo A gente vai acompanhar Esse caso Vai ver os detalhes Aqui, Márcia Pois é, você imagina Só o desespero Dessa menina Né, e não conseguir Verbalizar Tamanha violência Precisou escrever Né, e ainda Para você ver Como essa 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 falsa impressão Que muitas mulheres Têm E as crianças Infelizmente Por falta de conhecimento Por falta de experiência De vida Da vivência mesmo Acaba ainda pedindo Perdão Na carta Pedindo perdão Da mãe Olha só Achando que tem culpa A mulher Não tem culpa De ser estuprada O único culpado De um estupro É o homem E essa informação Que a gente mostra Para você Agora Na tela Mais uma história Triste e revoltante A própria vítima De apenas 12 anos Foi quem fez a denúncia Através de uma carta Escrita a lápis E que foi entregue A mãe A menina conta Os abusos Sofridos Pelo próprio pai Ela não dá Muitos detalhes De quando Os crimes Iniciaram Mas pede perdão E também pede Ajuda Em outro trecho Ela conta Que tudo começou Com o pai Dizendo que queria lutar E que ele se deitava Sobre o corpo Da filha Ela conta também Que não conseguia impedir Assim que a mãe Teve acesso A carta Leu tudo Que a filha Escrevia Ela chamou A polícia E o pai Foi preso Em flagrante O caso Está sendo Investigado Pela delegacia Especializada Em proteção A criança E ao adolescente Uma carta Muito comovente É que relata E que retrata O sofrimento O calvário Vivido por essa adolescente E na época Criança Desses abusos Sofridos E essa carta É comovente Até mesmo Porque ela pede Ajuda Pede socorro E se desculpa Que é um comportamento Típico da vítima De violência sexual Que ela se sente culpada Esse autor Foi flagranteado E pelo crime De estupro de vulnerável Já foi recolhido A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa E está à disposição Da justiça A menina deve Passar por Acompanhamentos Psicológicos Esse é mais um caso Dos mais de 1.200 registrados Sobre abusos sexuais Nos últimos 3 anos Aqui na capital Muito chocante Não é a primeira vez Como a Priscila Gama Muito bem trouxe Para a gente A gente vem acompanhando Infelizmente Nesse mês de junho Um mês extremamente Difícil para a gente Um mês extremamente Difícil para quem é mãe Para quem é pai Para quem tem crianças Na família E que tem que acompanhar Como rotina Infelizmente Nesse mês de junho Os casos de estupros De crianças Os casos de estrangulamento De crianças Como nós vimos Aí naquele caso Em que o homem Usou droga A noite toda Estava 3 dias usando droga Acabou matando a Juliane Que tinha 7 aninhos Estuprou ainda A criança Então Esse mês Foi um mês Que a gente precisa Tentar apagar Das nossas memórias Principalmente A doutora Juliana Turma Que teve muito trabalho Aí esse mês Porque eu acho que Delegado Vive um dilema O delegado É delegado Mas torce Para não ter que trabalhar Porque quando o delegado Trabalha é porque um crime Foi cometido Então o delegado Ele tem que torcer Para que não aconteça crime Infelizmente Esse foi um mês Muito triste Também Para ela Que é mulher Que acompanha Todo esse sofrimento De outras mães E principalmente Se compadece Com crianças Como é esse caso Aqui que a gente está vendo De 12 anos Que teve que escrever Uma carta para a mãe Porque não tinha coragem De contar Porque tem vergonha Porque sente vergonha E para piorar Se sente culpada E essa é uma das características De crianças Ou pessoas que sofrem Qualquer tipo de abuso De violência Dentro da própria casa Ela quer esconder Ela tem medo de falar Muitas vezes Por se sentir ameaçada E principalmente O seu agressor Ameaça em acabar Com a família dela Ele já está acabando Já acabou com a vida Dessa pessoa E ainda sofre Ainda ameaça psicologicamente De acabar com a família Então é nesse ponto Que as pessoas agredidas As pessoas Crianças Ou pessoas que sofrem Esse tipo de violência Terminam escondendo Tudo isso Guardando para dentro de si E vai saindo aos poucos Vai se externando No comportamento violento No comportamento A pessoa fica calada E isso São características Das pessoas Que sofrem Esse tipo de violência Essa criança Ela já não estava Mais aguentando mais No momento que ela escreve Essa carta E olha só como ela começa A pedir perdão Por quê? Porque essa pressão psicológica Do pai sobre ela De que é acabar com a família É acabar com o casamento Com a vida dela Que já estava Terminada Já estava em fase terminal Nesse sentido Da pressão psicológica Por isso que ela começa A cartinha dela Pedindo desculpa da mãe Pedindo desculpa da mãe E como você muito bem disse A mãe A família Os vizinhos Eles precisam estar de olho Precisam ver o comportamento Da criança Precisam ver se a criança Está calada Se está silenciosa Se não está mais querendo ir à escola Normalmente essa criança Chora para não ter contato Com o agressor E a gente A gente traz aí Essa situação E a gente traz aí Essa situação Para mais uma vez Deixar claro E principalmente Explicar Que as mães Expliquem às crianças Vocês não são culpadas Se o casamento acabou E se o homem é o agressor O pai ou o padrasto Quem quer que seja Que conviva com a criança O tio Não é culpa da criança É culpa da mente doentia Da cabeça louca Doente Dessa pessoa Desse homem Que acaba agredindo Uma criança Dessa forma E talvez deixando traumas Para o resto da vida Agora a cara de pau Desse pai Dizer que Dizer que não tinha feito nada Com a criança E a criança foi submetida A exames E provou No exame Que realmente Ela tinha sido Violentada Tinha sido extrupada Pelos exames E em depoimentos A criança Relatava também Falou também Que ele Brincava com ela Sabe de luta Sabe de jiu-jitsu Essas coisas assim Jiu-jitsu não Que você é Desculpa Que ele inventava Brincava com ela No momento que ele Cometia o ato Então ele sempre separava Tirava ela E ela falava para ele Não pai Não quero mais brincar disso O senhor é pesado Ele não Vamos brincar E ficava por cima dela Só um relato de uma criança Falando essas coisas A gente vai passando um filme Vai vendo O que é que aconteceu Com essa criança nessa casa Ele tentava maquiar A ação dele Fazendo-se acreditar Que aquilo que ele estava fazendo Era uma brincadeira com a criança Para tentar diminuir A gravidade da ação E da conduta dele Era isso que ele tentava fazer Ele fazia de conta Com a criança Que estava brincando Com ela de luta Porque a gente sabe Que tem algumas lutas Que realmente você tem que Tentar dominar O teu opositor E agarra na gola E às vezes fica muito próximo Do opositor Como é o caso Por exemplo Do jiu-jitsu E aí você Ele acabava maquiando isso Usando um esporte lindo Um esporte que salva vidas Para cometer o crime Onde é que está o erro aí Onde é que está a doença Está na cabeça dele Não está na cabeça dela Não está na cabeça da mãe Agora É importante que se diga Mães que estão sofrendo isso Mulheres que estão em casa Convivendo com esses homens doentes Mulheres que estão em casa Sofrendo qualquer tipo de violência Que seja um empurrãozinho Procurem ajuda Não vale a pena você estar Com ninguém que esteja Lhe fazendo sofrer Como o Ivan está dizendo Aqui no meu ponto Essa foi mãe Essa não pensou duas vezes Correu na polícia E mandou prender o macho Porque o amor de filho É maior do que qualquer outro amor E outra É uma criança de 12 anos Ela só conta com o pai E com a mãe Para poder ser defendida E é o pai e a mãe Que tem que ser os heróis Da vida dela Se o pai está sendo um inferno Na vida dela A mãe tem que tentar ser a heroína Então a gente está trazendo isso aí Para quê? Mulheres Não aguentem isso Não vivam a vida de vocês Num mar de violência E de agressividade Procurem ajuda Saiam desse mar de violência E desse violência e agressividade Porque tem jeito Tudo na vida tem jeito Basta se querer Ah, eu não vou ter dinheiro para isso Eu não vou ter dinheiro para aquilo Não sei o que Busca os teus direitos Vai na defensoria pública Mas um valor Nem que seja para comer Porque às vezes é melhor você Não ter comida e ter paz Do que ficar em casa Apanhando na cara Para comer um prato de comida Então a gente precisa ponderar isso aí E tentar buscar ajuda com a família Com familiares Mas não enfrentar essa dificuldade sozinha não Porque um homem que traz agressividade Violência Estupro Surra Espeia Bate nos filhos Bate na mulher Não merece ter uma família Ele tem que ficar sozinho Tem que morrer sozinho Tem que ficar a velhice dele sozinho Mas não tem que ter carinho de ninguém Porque se ele não sabe dar carinho para quem ama Então ele não tem que viver com quem o ama Pronto, é só isso mesmo Tem mais alguma coisa? Eu ia falar aqui De que essa criança agora vive numa escuridão Vive numa escuridão Sem poder encontrar o seu corpo seguro Que é a sua família Viu a família despedaçada por causa dessa situação Mas acredito que essa mãe vai ter muita força Quando ela teve força De denunciar esse agressor da filha Que é o próprio pai Ela vai ter força De tocar a vida De fortalecer cada vez mais Essa criança Porque no final das contas Foi ela que vai ser a mais prejudicada e sofrida E agora Aí o pai Violento Estuprador Vai para a cadeia E como vocês sabem Você que acompanha o programa da comunidade Vocês acompanham O desfecho de muitos estupradores nas cadeias É valente fora Comete todos os atos Fora da cadeia Quando chega dentro da cadeia Ele quer pedir perdão Quer pedir desculpas Pelo amor de Deus E ó Dentro da cadeia A lei é outra É outra E a gente vai A gente vai para o intervalo Mas eu preciso lembrar Que um daqueles três homens Que acabaram atirando contra aquela casa Que uma criança de três anos Morreu Baleada Um deles foi morto dentro da cadeia Claro que ninguém aqui Eu mais do que ninguém digo Que ninguém tem que morrer por causa de crime Porque não tem pena de morte Mas ele foi morto Com requinte de crueldade Porque os próprios bandidos Né Quem está lá preso Condenado Cometendo crime Não aceita Quem comete crime Contra a criança Então eles mesmo Fazem a justiça deles Não estou apoiando Nem defendendo De jeito nenhum E sempre fui contra Qualquer tipo de agressão E violência Mas a gente sabe que infelizmente No nosso mundo E na nossa época É assim que funciona Vamos para o intervalo Vamos lá São 11 horas e 27 minutos A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco A gente volta com muito mais A gente vai para um rápido intervalo 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 A gente vai para um rápido intervalo